Esse vídeo trará um pouco de Copium, para que talvez possamos ter algo relacionado a Silkson ainda esse mês. David Cassie, um dos criadores originais de Hollow Knight, que deixou a equipe cereja em 2017, diz que Silkson vale a pena esperar. Ele respondeu uma pessoa que havia questionado se Silkson estaria em um inferno de desenvolvimento, que representa um momento em que os devs ficam sem perspectiva, ou mesmo as ideias simplesmente fogem, muitas dúvidas, e também pode apresentar riscos, da pausa até mesmo o cancelamento do projeto. E tudo isso foi pelo adiamento e pelo tempo após, sem nenhuma outra notícia. Embora ele não tenha participado do desenvolvimento ativo de Silkson, ele deve sim ter algumas ideias que eles trataram juntos quando o jogo ainda era uma DLC, e com certeza deve também manter contato com os membros da Tenchero. Muitas vezes falamos aqui sobre fevereiro e estar ligado a Hollow Knight, mas muita gente discorda e diz aí ser o mês qualquer. Mesmo a Tenchero nos últimos quatro anos aí, não tendo feito nenhum anúncio sobre o jogo, nos meses de fevereiro, devemos lembrar que eles praticamente não falaram nada sobre outras coisas também. Claro que tivemos aí algumas atualizações no blog, mas nada de tão grandioso, né galera, como o anúncio de um jogo em questão, uma data importante e etc. Tivemos aí pequenas revelações de personagem, algumas novidades ali, mas por que fevereiro ia tão rumorado para o lançamento do jogo? Bem, muitos podem estar chegando na espera pelo jogo agora, então vamos ao resumo da obra. Hollow Knight foi lançado em fevereiro de 2017. Silkson revelado em fevereiro de 2019. Uma data vazada pela NVIDIA, naquela época, lá em 2021, né? Dizia que o jogo sairia em fevereiro de 2022. E essa lista se provou ser bastante confiável aí em relação a outros jogos. E depois tivemos a data de fevereiro de 2028, usada aí na data base da Steam. E tudo isso são os desenvolvedores que colocam, tá? Não é uma suposição das lojas e outras empresas. Embora sejam aí espaços reservados que os desenvolvedores acham que podem lançar aí o seu projeto. Então galera, vocês viram aí que fevereiro é sim uma grande referência para a Tintel. De resto, tivemos a revelação da revista EDIT em dezembro de 2020 e o trailer da Xbox em junho de 2022. Mas esses não vieram diretamente da Tintel e foram aí participações que lhes foram aí solicitadas. Sendo assim, fevereiro é o mês que mais temos detalhes sobre o lançamento de seus jogos e eu acho que irão manter isso aí. E estamos em fevereiro, né? Seria possível então o lançamento desse mês nos próximos dias? Eu não vejo como improvável. Até porque estamos aí há nove meses desde o adiamento do jogo. Mesmo eu achando aí nove meses pouco tempo, né? Devido ao tamanho que Silkson deve estar e do trabalho que eles devem estar tendo aí para corrigir todos os problemas. E lançar o jogo 100%, eles tinham aí uma previsão de soltá-lo no primeiro semestre de 2023. Isso significa, né galera, que não devem estar tão longe aí do objetivo final. É tudo que podemos especular. Embora eu não esteja naquela ansiedade como alguns anos atrás e já tenha entendido que a espera vai valer a pena, o lançamento do jogo esse mês acalmaria os fãs mais calorosos e traria, enfim, paz para todos. É difícil especular se realmente isso irá acontecer, mas podemos ter uma ponta de esperança que sim. Um anúncio não em eventos de jogos, mas vindo da própria Team Cherry, é o que deve acontecer aí nos próximos dias. Se não acontecer, sempre tem o si, né? É muito provável que não veremos o jogo esse ano. Ainda mais se não tivermos nenhuma notícia. Até junho ainda seria crível pensar aí em o lançamento do jogo, se fevereiro cair por terra. Depois disso, galera, sinceramente, em caso de não termos nada sobre o jogo aí, é bem provável que nem vamos mais ouvir. E tá tudo certo. Temos em 2024 excelentes coisas para nos distrair e divertir. Nine Souls vindo aí nos próximos meses, Hades 2 chegando em acesso antecipado no segundo trimestre. A proposta, estou com algumas coisas interessantes sobre a franquia e queria saber se vocês gostariam aí que eu trouxesse algo do jogo aqui no canal. Eu só fiz um vídeo sobre Hades e já tem muitos anos. Então, se quiserem, eu posso trazer coisas bem interessantes. E claro, né, galera, F-Blade, dos produtores aí de Celeste, que promete ser um incrível jogo de plataforma com elementos de Metroidvania e RPG. Eu estou muito empolgado aí com esse novo projeto. Eu tinha ficado empolgado também com o jogo dos produtores de Ori, no Rest for the Wicked. Vamos ver. Embora algumas coisas depois de pesquisar ali não me agradaram tanto, eu quero testar para ver qual é. E teremos aí um showcase sobre o jogo em março desse ano. Um dia primeiro para ser mais específico. Fora, né, outros jogos maravilhosos que já saíram e ainda estão para sair. Como Prince of Persia, eu pude jogar a demo aí e me surpreendi bastante. Eu não fiz vídeo aqui no canal sobre ele, mas saibam que eu adorei o estilo do jogo. Eu tinha jogado Metroid Dread recentemente e tem quase a mesma pegada, é sensacional. Mas voltando aí ao jogo que não deve ser nomeado, a gente brinca com o cancelamento e tal, mas chega um ponto, galera, que se os devs estiverem com problemas, principalmente pessoais e de relacionamento interno ali, não tem jeito. As coisas já não fluem mais e vem todos aqueles sentimentos ruins. Eu não estou dizendo que esse é o caso da Tentherry, mas até lá devemos descobrir. Entretanto, devemos manter acesa uma chama de esperança e acreditar que teremos sim coisas boas esse mês. Seria maravilhoso, né, eu trazer aí um vídeo com a data de lançamento para vocês. Eu acho que esse, pelo menos para mim, é o grande motivo de eu estar fazendo vídeos sobre o jogo até hoje. Eu já tenho até o rascunho desse vídeo aí quando combinei e tudo mais, só esperando para acontecer. Depois disso, eu posso considerar aí o meu dever como cumprido e seguirá uma nova era aqui no canal. Eu estou ansioso para mostrar a vocês aí todos os projetos que eu tenho pós Silkson. Bom, turma, então é isso. Eu espero mesmo que aqueles que já desanimaram com o jogo voltem para essa linda comunidade, que mesmo à beira da loucura ainda tem muito potencial para ser revelado. Um dia nos lembraremos de toda essa espera, desses longos anos de luta, e olharemos para trás com muito orgulho, relembrando aí cada meme, cada decepção, cada expectativa. Enfim, nos lembraremos de tudo. Deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no lançamento de Silkson dessa vez. Vamos ver, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho